Música Mitando no Cartola Galhardo Do banco ele veio, do banco ele sai pra consagração da noite de hoje Música Música Do artilheiro do Campeonato Brasileiro de Galhardo Ele faz o gol do Inter Música Galhardo, que facilidade hein Tá inspirado, tá vivendo um ótimo momento Música É gol do Inter Nacional, sai pra festa Galhardo Música GOOOOOOOL Do Internacional Diogo Galhardo Música 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 Galhardo, na cabeça, na grama, pra dentro do gol, é gol do artilheiro, ele vive um momento iluminado, Thiago Galhardo coloca o Inter na frente Música 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 Música